Meio de alto, caralho, o cara se bangou e bangou eu junto, bravíssimo Conta aí, maninho Ah, pochinho, você não sabe jogar de AK, pochinho Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ah, mané, eu não sei, braga Vai dormir, vai Vai dormir, braga Toma o ação, né? Morreu o criador do Yu-Gi-Oh Eu nem assisti Yu-Gi-Oh Eu só fico triste se um dia o criador da Marvel morrer, mané Porque daí não vai ter mais filme bom de herói, né? Tá brincando que vocês vão vinhar, né? Tava até agora aqui, mané Pior que tem a mula aqui Pior que tem as mulas aqui ainda Maneiro é esse, se não operam É claro que ganhamos Apaga a sola da boneca na fase do Crosseiro que é o melhor Mas aí eu não vou saber se meu time tá jogando granada, viado Cuidado com seus olhos Aí é foda Mas o mano que criou a minha irmã Nossa, eles tão trolando, mano É impossível O cara tá em todo filme O cara aparece em todo filme, porra Como um velho aleatório lá Como é que ele morreu, carai Cadê? Dono da Marvel Estão ali morreu O cu de vocês Estão ali Data do falecimento 12 de novembro de 2000 Não, mentira, mané Eu não sabia disso Ah, o roteirista da Marvel morreu 95 anos A filha afirmou a morte Na segunda-feira Ele passou uma ano só É mentira, mano É mentira, mano Eu não acredito nisso ainda não, velho Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Que merda, cara O cara Como é que ele aparece ainda nos filmes, mané É um dublê muito bom, então Porque Ele sempre faz uma aparição num filme outro, cara Não faz, não Não é possível que eu tô vendo um filme errado Eu não tô vendo um filme errado Impossível Vocês tão mentindo A mídia está mentindo pra nós É certo Nossa, velho Olha esse rádio desse jogo Esse estagiário tá de satanás Interessante Porque essas pistolas tem mais bala que o padrão É cheat engine, viado Que eu uso no cross-site Aí eu aumento as balas pelo cheat engine Ele apareceu lá no fundinho, né Lá no que o fundinho lá que ele apareceu Cara, esse moleque tá estranho, viado Todo respeito Ah, pô, o jogo atualizou agora Cara, como é que essa porra joga, viado Como bota 16 bits no W10 Forma TPC Agora tu com W10 Mano, então Se você mandar 10 in no Pix, viado A opção vai abrir aí no teu Windows aí Pra tu botar 16 bits 10 in, mané Instantâneo Porque eu sou GM, tá ligado Aí eu abro aquela opção aqui pra tu aqui agora Tá ligado, chefe 10 in, mané Nada mais que isso Não é 9,90 10 in Redondo Redondinho Tá ligado? O 16 bits vai funcionar pra tu Ele tá telando Não, mané O jeito que ele joga É todo torto, cara E mata, tá ligado? O cara vem Ó, o cara O cara anda assim, ó Tá ligado? Aí do nada ele aparece em shift Blau, blau, blau Grudou Olha lá Ele é todo torto jogando, mané Vocês estão entendendo? Ele... Cara, eu não sei explicar, mané O cara joga com o pé aqui O cara tá aqui assim, ó Tá aqui assim, ó Porra, ele tá matando Cara, muito obrigado pelo sub, meu lindo Seja muito bem-vindo aí, ó Aí Esse moleque toda hora, mano Tá ali É... O que eu ia te falar, viado? Não sei Muito obrigado pelo sub, mané Eu esqueci que eu ia te falar Foi mal, viado Eu só tô tentando Não perder essa partida Porque se eu perder essa partida Eu vou te ultar Por quê? Porque os caras que tá contra É muito ruim Tipo, muito ruim mesmo Tá ligado? Porra Meu time não Não sei o que tá acontecendo, cara Não sei Olha o cara guardar ali, ó Pum Mano, seu ramo, né Ah, esse moleque aqui é um ninja disfarçado Não é possível, mané O cara é o Naruto Cuidado com a bem Vai deixar a bomba largada, é Fogo no buraco Ah, não pegou não, né Uhul, ganhamos Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Fica ainda não, mano Fica não Deixa eu ver se eu lembro de jogar nesse mapa ainda Eu smokeava aqui, né Aí eu vim aqui É, era assim mesmo que eu jogava Tinha um bagulho É, ó Eu acho que a minha estratégia era o que Eu smokeava aqui Aí aqui nessa caixa eu já fazia a granada ali, mané Que eu ia pegar os bobão ali Cravalho É, mané Era assim mesmo, eu acho Aí eu bangava aqui, ó Calma, mané Calma Muito tempo sem jogar o mapa Eu não sei se esse pixel tá certo Se eu vou acertar a cara dele ou não, mané Caralho, esse cara não joga nessa porra? Meu time também não escreve Nem sei se esse cara Ah, morre, não fala, cara Olha o ego aqui, ó Mano, que bosta de partida Esse cara não joga, velho Caralho, que susto, velho Tá aqui o cu no cara, filho Que isso? Aí agora Mano, meu time não escreve Caralho Fala onde, inferno? Eu tô ficando louco Meu Deus, o time não fala de morre Porra Que isso, cara? Nova posição da Khan ficou boa? Obrigado Hoje é meu aniversário Meio de alto Caralho, o cara se bangou e bangou eu junto Brabíssimo Bom, tá aí, maninho Ah, pochinho Você não sabe jogar de AK, pochinho Mas você já joga de VIP, pochinho Aqui no seu cu, seu ramelão de merda Mete pedra aí, príncipe Caralho, o cara já tá aqui Olha o enxão superior, mané Ó, o cara tá meio varando, cara Desarro No fundo A Não, no fundo B Caralho, mané Por que que o B tem que ser o B, cara? E não podia ser o A, né, velho? Esse mapa é todo horrível mesmo One tap machine Toma Fica aqui, filho É, mas ó Tá aí, ó Lembrei do marote que eu fazia Isso aqui eu titava todo mundo, filho Você dominava o fundo Aí você ficava aqui, ó Só que o cara tá varando Não, vai a merda Poxinho não sabe jogar minha cara, velho Imagina se eu soubesse, viado Imagina 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 só Jogando contra ruim também Ué, inicia aí, pô Vem fazer teu MD1 aqui comigo, aqui, ó Eu escolho você Marotei Qual é, moleque? Sai daqui Vai morrer Aê, mané Marotei He he, boy Ai, meu Deus Ai, chavoso Boa, chavoso Para de pisar suas éguas O cara tá jogando de AUG, mano Que que é isso? Pai louco Pai louco Xixi Riz o nome dele Jogando de AUG 2022 Eu não vou aguentar, cara Eu não vou aguentar isso, não Que que é isso, cara? Caralho Esse cara Tem Cu azedo, cara Não é possível, mano Como assim? Por que que esse cara tá de AUG? Me carrega que eu te pago um amendoim Dezão, mané Dezão Mané, seguinte A cada cinco no Pix, mané Duas partidas comigo Aí, ó Dupla comigo, mané Cinco no Pix Duas partidas Aí, como eu morro Pra titelar, tá ligado? Você brilha Aí, você é revelado Logo menos Pela Black Dragon De Crossfire Ih, vai deixar a bomba largada, é? Ah, esse cara é de AUG Ele não abre a merda da mira dele, cara Ele tá ali, ó Do lado do cara Ele não atira Olha esse desgraçado, gente Olha ele jogando aí Olha o Pai Loco Olha como ele vai Ele tá de AUG Ele está jogando de AUG AUG Cês têm ideia? Cês têm noção disso? Que é um cara jogar de AUG Na ranqueada de Crossfire em 2022? XX, Pai Loco, XX, mané Por que tá no meu time, cara? Meu Deus Eu não entendo o matchmaking desse jogo Me diz O que que ele tá tentando fazer? Vamos entender o Pai Loco, mané A C4 tá varanda Aí ele sai trocando de arma Abaixo de varanda Porque pode ter um cara em cima dele Marcando Mas na hora que ele tava no meio Ele tava dando shift Aí quando ele tá se aproximando do inimigo Ele começa a pisar e trocar de arma Qual o sentido da vida? Que isso, Magnata? Show aqui, mané Mandou umzinho, mané Umzinho aqui Não falou nada? O que falou? Não falou nada, mané Obrigado pelo um real, Magnata Tamo junto Samo junto Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma